O vídeo obtido pelo jornalismo da Record mostra a rua tomada por cones. São vagas de estacionamento em via pública reservadas, o que segundo o Código de Trânsito Brasileiro e o Código de Posturas de Goiânia, é uma conduta ilegal. De acordo com o telespectador que fez a denúncia, o dono do estacionamento privado, que fica na esquina, é quem ocupa as vagas. Aí ele fecha a rua interrita, põe cone, que é pra ninguém estacionar. Aí pra forçar o pessoal a entrar no estacionamento, aí pra cobrar estacionamento. Estacionar em Goiânia já é algo bem complicado. A depender do horário e da localidade, então, se torna quase uma missão impossível, próximo de comércios, bancos ou prédios residenciais. E fica ainda mais difícil quando o motorista encontra uma situação como essa. Uma vaga na rua em via pública sendo guardada por um cone. Só que o Código de Posturas do município diz que essa prática é proibida e pode render multa e autuação. Totalmente proibido. Não pode haver nenhuma reserva de vagas para estacionamento no logradouro público. Tem muitas regiões que são donos de estacionamento, que reservam aquelas vagas ali próximas e estacionam veículos nas vias. Nós temos regiões mais centrais, região do Bueno, Marista, que tem vários estabelecimentos, bares, que são atuação dos flanelinhas mesmo, pessoal que reserva a vaga e exige um pagamento para aquele estacionamento. Então, na cidade inteira nós temos essa situação e são situações que são corriqueiras. Nós temos fiscalizações diariamente, nós temos apreensões de cones, autuações de estabelecimentos, mas mesmo assim o pessoal continua cometendo a mesma irregularidade. Nossa equipe de reportagem foi ao local da denúncia, na rua 211 com a rua 218, no Jardim América, no meio da manhã. Boa parte das vagas da rua, que estavam sendo reservadas horas antes, já haviam sido ocupadas. Mas ainda foi possível encontrar cones impedindo motoristas de usar a vaga. Conforme o gerente de fiscalização da Secretaria de Planejamento da Capital, a multa para esse tipo de prática varia e pode chegar a quase mil reais. O Código de Postura prevê claramente que não é permitido nenhuma reserva de vaga no logradouro público. Então, está clara a lei específica ali e a fiscalização vai atuar de acordo com a irregularidade que ele estiver cometendo. Não é difícil encontrar motoristas que já tenham enfrentado problemas ao tentar estacionar em Goiânia. Tem lugar que é impossível você conseguir uma vaga aqui. Ali no setor marista, ali próximo do Órion mesmo, é impossível conseguir vaga. E até mesmo em bairros mais afastados, residenciais, onde tem um pouco de comércio, você não encontra estacionamento com facilidade. É sempre mais afastado. É complicado. Aqui em Goiânia está bem complicado essa questão de estacionamento. Se não for pago, realmente você não consegue. Há uma dificuldade muito grande. A maioria dos motoristas não são educados o suficiente, não tem uma educação de trânsito. Fora a engenharia de trânsito também que não funciona, não colabora com a nossa vida. Tem os canais de denúncia que são diretos. Tem o aplicativo da prefeitura, que é o Prefeitura 24 Horas. A pessoa pode abaixar o aplicativo e pode fazer a denúncia pelo aplicativo. E também na internet tem o sistema de atendimento arroba 156. Ele é autoexplicativo. Todas as reclamações que cabem ao poder público, ele pode fazer nesse local, que é o sistema de atendimento arroba 156. Ele vai entrar, vai fazer a denúncia, pode anexar fotos e vai cair direto para a fiscalização que vai no local fazer a atuação naquele local.